Olá, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide. Espero que todos estejam bem. Você está no canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de ciências. Eu agradeço por sua presença aqui em meu canal. Então vamos lá! Vamos à aula! E hoje, dando continuidade à nossa aula sobre os animais, vamos falar dos animais vertebrados. Os animais vertebrados podem ser classificados em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Ah, pessoal, lembrando, esta aula serve para todos os estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1. Então vamos lá! Vamos continuar! Os mamíferos são animais que nascem do corpo de suas mães e mamam para se alimentar enquanto são filhotes. Eles têm o corpo coberto de pelos. Observe aí o cachorro, não é? Ou melhor, a cadela com seus filhotes. Ali nós temos a vaca, não é? Com o seu filhote, o bezerrinho. E aqui do lado nós temos uma gatinha com seus filhotinhos. Então, cada animalzinho aí está amamentando os seus filhotes. Portanto, eles são mamíferos. Alguns vertebrados têm o corpo coberto por penas. Só relembrando o que são animais vertebrados. São aqueles que possuem coluna vertebral e ossos. Eles se locomovem no ar, na terra e na água. São as aves. O gavião tem o corpo coberto de penas. São aves grandes. Alguns chegam a medir 40 centímetros. Vejamos aí a imagem de um gavião. Animais com o corpo coberto de placas resistentes ou de escamas. Costumam viver na terra para aquecer seu corpo ao sol. Mas também vivem na água. São os répteis. A tartaruga é um réptil. Seu corpo é protegido por um casco duro. Os filhotes nascem de ovos. Vejamos aí a imagem de uma tartaruga. Os anfíbios são animais que vivem na terra quando adultos. Mas precisam de água para manter a pele sempre úmida. Os filhotes nascem na água. Os filhotes dos anfíbios sofrem transformações desde que nascem até se tornarem adultos. Vejamos agora a imagem de um anfíbio. Olha aí pessoal. Todo mundo conhece, não é? É um sapo. Muito bem. Os peixes vivem na água e botam ovos. Seu corpo geralmente é coberto por escama. Ou melhor, escamas. Agora vejamos aí um peixe. Olha aí que lindo. Agora vamos fazer aqui uma atividade para a gente relembrar o que a gente acabou de estudar. Cite os nomes de alguns animais vertebrados. Eu coloquei aqui alguns nomes de animais, mas pode ser que você pense aí outros nomes. Não significa que você está errado, tá bom? Não é obrigado que o nome que você pensou seja idêntico ao nome que eu vou colocar aqui, tá certo? Então vamos lá ver alguns nomes que eu escolhi para colocar aqui. Vamos ver o primeiro. O gato é um animal vertebrado. Por que, pessoal? Porque ele possui ossos e coluna vertebral, não é? O cavalo também. O cachorro, o ser humano, o jacaré, o caracol, o pato e o macaco. Ah, gente, só lembrando, na aula que eu falei também sobre animais vertebrados e invertebrados, Na atividade, estava marcado que o sapo era um invertebrado. Então ali houve um erro de digitação. Na verdade, o sapo, ele é um vertebrado, ok? Ele possui ossos. Vamos lá. Segunda questão. Complete as frases. O coelho tem o corpo coberto de... E aí, quem lembra? De pelos, muito bem. O jacaré tem o corpo coberto de... E aí, quem sabe? Placas resistentes. É isso aí. O peixe tem o corpo coberto de... Tá facinho esse. De escamas. Mas, é isso aí. A galinha tem o corpo coberto de... E aí? De penas. Vamos ver o último agora. A rã tem a pele... Como será a pele da rã? Lisa e úmida. Muito bem. Vamos passar para a terceira questão. Terceira questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos ver aí a primeira coluna, do lado esquerdo. Número 1, mamíferos. Número 2, aves. Número 3, répteis. Número 4, anfíbios. Número 5, peixes. Agora vejamos aqui na coluna da direita, na segunda coluna, o que é que diz. Primeira frase. Vivem parte de sua vida na água e parte na terra. Você acha que é quem? São os mamíferos. Número 1. São as aves. Número 2. Os répteis. Número 3. Os anfíbios. Número 4. Ou os peixes. Número 5. E aí? Vou dar um tempinho para você pensar. Quem disse 4 acertou. Muito bem. São os anfíbios. Vamos ver a próxima frase. Tem o corpo coberto de escamas e vivem na água. E aí? Quem será? Agora restam 4 opções. Número 1. Mamíferos. Número 2. Aves. Número 3. Répteis. E número 5. Peixes. Vocês acham que é qual, pessoal? Vamos ver quem acertou. Quem disse peixes acertou. Muito bem. Então são os peixes que vivem na água. Tem o corpo coberto de escamas. Vejamos a terceira frase. Tem o corpo coberto de pelos e mamam quando filhotes. Quem será? Sobrou qual? Número 1. Mamíferos. Número 2. Aves. E número 3. Répteis. E aí? Vamos ver quem vai acertar. Quem disse número 1 acertou. Muito bem. São os mamíferos. Eles têm o corpo coberto de pelos e mamam quando filhotes. Vejamos a penúltima frase. Tem o corpo coberto de penas e possuem bico. Então sobrou agora o número 2, aves e número 3, répteis. E aí? Vocês acham que é qual, hein? Vamos ver quem acertou. Quem disse número 2 acertou. As aves. Elas têm o corpo coberto de penas e possuem bico. Muito bem. Agora a última frase. Põe ovos. Tenha o corpo coberto de placas duras ou escamas. E aí, pessoal? Só sobrou répteis. Muito bem. Número 3. Os répteis. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Obrigada aí a todos que ficaram até o final. Um beijinho pra vocês. Siga-nos no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!